Eu tava fumando um beck, bateu uma brisa, maneira disso que do foco conta a raba na carteira Ela roubou minha fé e pirou numa loja Só que sempre volta porque acha que eu não vou Ei, 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 ei Eternizando sabotagem o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Só depende de você, presta o seu é um bom lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Essa cabeça é um prato feito, por isso que eu te falo, então anota PF Até porque pode crer que eu não prefiro o JS, prefiro a JBL Até porque esse assunto é zima, com certeza eu não sou bueno, mas eu também não sou amador Sabe por que que eu falo JBL? Represento a caixinha, só fui dos trabalhador Quando a gente trabalha e depois ganha no final Cê rima, mas só que não tem nenhum potencial Não adianta que eu chego fora do normal provando que esses cara rima, mas só manda mal Então, só pra fechar o último verso Sinto muito agora, cê tá ligado agora, seu gueto Você é o de prata, só que eu tenho conhecimento de Minas Gerais ouro preto Ou, ele fala que ele é o de prata Demorou, amigo, nessa cê morre, pois é Você é o de prata, mas no caso só de preto Sua morte nós vai brindar com taça de cerezer Ok, deixa aqui, eu vou fazendo rima Amigo, falou de JBL ao proceder Agora eu vou fazendo rima de verdade Cê tá ligado, amigo, eu faço rima de verdade Nessa aqui a rima, saca que eu não declino A JBL original é 950 conto Tá valendo menos que um salário mínimo Pois, vou fazendo rima de verdade, meu amigo Faço a boa improvisação O valor é questionável pra quando a gente coloca o coração no vagão Mas rima no mano, cê é o de preto Não veio do gueto, rimando agora cê não é sujeito homem Sabe por que não vem do gueto, você é o de preto Brenos K rima bala de prata, fura lobisomem, carai Tá vendo como que cê não pega, pode vir rima Cê sabe mano, a rima é nua e crua, pato Lobisomem olha pra lua, Brenos olha aqui pra lua, vira nozaro Cê falou de JBL, por isso que eu te explico Porque na verdade eu rima aqui com o coração Só que ao contrário mano, não é JBL, PJL Porque tão os presos lá, os irmão Só que agora eu vou te explicar Porque uma coisa mano, Bob Dylan eu escutei Só que mano, se cê roubar por vai pra cadeia Se cê roubar muito, eles se tornam rei Calma que tava só brincadeira Não vai ser mais cartola, acabou que é brincadeira de criança Ele falou que tem a minha taça de cerezé Minha taça é de salazar e hoje é dia de vingança E que se foda você não entende, a cima te mata Pode ser até de preto ou sou tubara Navegando no mar vermelho junto com o Maidel Plata Faço minha rima, nessa daqui se apanha é diferente Cê navega no mar vermelho A JSE Moisés de Forte 1 abrindo todas mentes Pô, cê não faz um improviso nato Esse cara aqui vai morrer, essa é a hora Independente do que você fala PJL cê é paz, justiça e liberdade pra mente que tá lá fora Tudo bem, você é Moisés Faço o verso rima que é pra guiar Você é Moisés abaixo dos meus pés Pra olhos que me secam sou divisor de águias Tá vendo mano comum que você que não pega Rima que é boa que você não tá com a contraversão Pois, cê é um vacilão pro MC que usava viseira Te mata com a minha visão Te mata com a sua visão, só que não Por isso que eu explico que esse cara é um cuzão Cê falando de águias Só que cê tem que lembrar que uma andorinha só não faz verão Mas aí, eu vou ter que te explicar Porque é uma verdade que eu não aprendi na escola É a diferença mano que tornaram rei É quem rouba muito virou rei É a diferença de Bolsonaro pra Marcola Palminha rapaziada, tá ligado? Palminha, palminha, palminha O lugar não te rima, rápido, certo? Quem gostou das rimas do Brennus e do Tubarão faz muito barulho Quem gostou mais das rimas de Preto e a JS faz muito barulho 1 a 0 aqui, certo? E aí MCs, acho que tá faltando a energia de vocês na humildade Que a plateia é só um reflexo, tá ligado? Vamos animar, na vontade mesmo E é isso aí A gente conhece o Dato Carlos, né? Não, não, não Fiquei com os quatro primeiro Tudo que vai e volta, nada está perdido, certo? Tudo que vai e volta, nada está perdido, certo? E aí Deixa eu entender, deixa eu falar uma banda aqui Puxa, puxa Ele quer puxar Nossa E aí, e aí E aí, caralho, a gente acabou a baixada aí Levanta a mão todo mundo, vai, Jão E aí, que bom Juliette Mata esse cara no trap 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 Aí, 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 aí Tem vontade Tem vontade aí Falou que quer fome a cabeça no prato Por isso que eu te explico Porque na vida sou de preto e vim do gueto Só que você sabe que é verdade Na rua a polícia não tem no prato Que é a cabeça de preto Então, presta atenção Cê tá ouvindo o que eu tô falando Porque cê entende É por isso que eu bolo Boto o coração Nessa escolinha, mano Que eu sempre faço Cê não se apreende Por isso que eu tô surpreendendo Hoje em dia por mim Eu já tinha parado com essa porra aqui Porque na verdade, mano Várias pessoas me colocando pra baixo E eu sempre continuei aqui Só que mano Eu tinha vários motivos Para um dia, mano Eu tá saindo daqui Só que na verdade, mano Quando eu tava aqui ouvindo as batidas Foi o único momento Que na verdade eu vivi A cabeça no prato Todos já colocaram Deu um palco E seu verton pode crer Só que eu vou fazer essa cabeça de protocolo O meu número binário É o número do RG Então Agora hoje não vai dar pra você Eu sinto muito agora Sabe que eu vou ser sequela É cabeça prato É cabeça de print Mesmo que seu conteúdo Nunca pintura essa tela Pô Mas só que eu brinco Agora complico Identifico Eu sou zico Jogando o campo É dos pretos flow Até porque tá ligado Tô rimando speed Plena que o seu respeito É bem lento É que no momento Sabe que O seu verso tá lento Preocupado que essas rimas de bosta É o Nento Jogando no campo A habilidade do Wellington Nento Ele é cabeça de print Para meu amigo Nessa daqui eu vou ter que mostrar o que é R.A.P.C Amigo, quanto você vive na tela de print Meu amigo, o mundo tá morrendo da Black Mirror 4G Vou fazendo rima de verdade Ó só meu amigo Eu sigo na improvisada O meio campo não tem nada Quando você coloca a rima Coloca seu coração em toda parrada Você falou de 4G Eu faço verso no efeito Que é desse jeito Mostrando que agora aqui pra mim você apanha Pois não tem a manha de preto Que vem rimando no gueto Mas sabe que agora aqui Você não tem manha nem se rimaste De manhã eu faço verso que é bom Rimando cedo Sabe mano que é saque a sessão Você treinou anos e anos falando que ia ser bom E até agora eu não prezei um pouco dessa revolução Vira Na hora não prezou minha evolução Você tava do lado, você era um irmão Só que quando chega na batalha é diferente Sabe que você é bago de fusão Eu sei que você tava me ajudando no começo E sempre que eu fazia uma rima sempre tava aqui Só que na verdade mano essa é a diferença Quando eu via você evoluir eu nunca desmereci Mas existe a diferença daqueles que vencem e os que apanham Ele falou de 4G Goleiam, gols, garotos que ganham Então Sinto muito agora uma aliteração Chapei que eu tava muito emocionado Até sem caô Calma aí Pode pá, tá ligado, olha só que eu faço a aliteração Mas ouvindo na batalha eles ali tem ração Você é alma de cachorro, eu falo ali tem ração O Breno falou que você é rima Sem maldade mano eu vou fazendo uma rima se acostuma Amigo você é foda sem maldade De porra que você decorou pro black você não é porra nenhuma Amigo, eu vou fazendo rima de verdade e aqui você não representa Ei tubarão você gosta de desmerecer Como foi tomar um pé na bunda para o noventa? Sabe por que você não tá fluindo? Ele pode ter apanhado pro novento Foda que você tava lá no Youtube só assistindo Sabe por que agora você vai tomar rima que é bom Então agora pra esse cara façam barulhos Muito antes deu batalha com o black Eu já tava fazendo meu nome na porra de Guarulhos Palminha de lei, é isso caralho E aí rapaziada, por ordem de rimas Quem gostou mais das rimas de AJS e de preto a minha direita faz barulho Quem gostou mais das rimas do Tubarão e do Breno faz muito barulho Uouuuu Nitidamente aí pra mim dos outros caras, certo? Breno e o Tubarão na próxima fase